Música Chegou o fogão da Vilma Olha aí galera, a cama do negócio galera, olha isso Música Coisas que aconteceram aí, que a gente teve problemas de fato E outras coisas também Até o final desse vídeo aí, eu vou abrir o meu coração e contar pra vocês o que vem acontecendo Mas segue o vídeo aí, segue o fluxo Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Deixa o like, deixa o comentário E ajuda aí a gente a divulgar o nosso material também Música Bom dia Camila Bom dia Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos levando lixo, pegando a mochila de exercícios Estou indo lá no Thiago, ver como é que está o andamento da nossa reforma Camila tem que trabalhar, eu já trabalhei Eu estou de férias Eu sou uma mulher cara, preciso trabalhar pra manter meus luxos É, o marido, o marido em casa Editando vídeo pra vocês Hoje em dia ter marido é luxo né Pensa que ela era solteira na quarentena aqui do desespero Estou editando vídeo pra vocês, não estou de farde não Música Perdeu, perdeu, perdeu Música 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 Gente não, esse reciclado tem Isso aqui? Aqui, não sabe ler ali, só nesse pelatão somente vidro Mora aqui há sete anos e ainda não sabe o que é o lixo reciclado Não sabe o que é o lixo, cara Música Porque assim, de manhã eu tenho pressa pra ir pro trabalho E o David, ele fica fazendo o download da alma pro corpo Às sete da manhã até meio dia Música 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 Tchauzinho amor Tchau Tá entregue, viu? Dentro dos sete minutos Música O Camila entregue no trabalho Agora vamos lá no Thiago acompanhar a construção do Motovão Música Música E aí galera, antes de ir lá pro Thiago, eu dei uma paradinha aqui na minha casa Pegar algumas peças que a gente faltava aqui com o Jôbert E aí Jôbert, prazer Esse aqui é o nosso parceiro, é o dono da minha casa Tudo para o lar de alvenaria e tudo para o lar de motorrom Foi aqui que a gente comprou tudo que a gente precisa Pra nossa, fazer as passagens de gás e de água Inclusive, né Jôbert, o aquecedor de passagem que tá aqui Então se você é da região e tá precisando de alguma coisa Passa aqui na minha casa Que o Jôbert vai ter um grande prazer em atender Certo meu bem? Obrigadão cara, tamo junto Música 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 Bom dia rapaz, tudo certo? Ali ó, o Thiagão tomando um café Como é que tá? Triculou? Esse joguinho aqui Olha só que pouquinho, meu Deus Olha só Mas eu mordei, olha que massa São os filhos de quem? Dessa aqui não, né? Não A gente pegou porque ela já é muito velha Dizem que dá pra não pisar em cima, né? O Thiago trazendo um cafezinho na mão aqui, olha só Dizem que é amor da minha, né? O cara traz até o leite junto, ele aqui ó Então aqui ficou a cuba da pia Ah, o fogão Embaixo o bujãozinho de gás Não, o bujão de gás vai lá atrás O bujão de gás vai lá atrás? Nem eu sei direito Mas aqui vai alguma coisa O que que tu vai fazer aqui? Porque a Camila andou falando Aqui embaixo vai ter uma sapateira Ah, a Camila Marota já arranjou uma sapateira pra ela aqui Aqui em cima nesse buraco aqui vai ficar a geladeira O Thiago tá conversando comigo pra gente fazer algum furo ali na lata Pra melhorar a circulação do aro do motor, né? Aqui é segredo Aqui vai ser um armário Pô, gostei dessa divisória aqui, cara O armário vai até quase lá no fundo De lá pra cá vai ter só 12 centímetros de espaço de porta-mala Pra gente guardar a extensão e alguma coisa Tipo assim, o armário aqui vai ter uma profundidade aqui E vai ter acesso a uma outra parte pro lado de fora Pra eu pendurar uma mangueira, alguma coisa Isso aqui é o nosso aéreo Colocar a porta-treco e tal, né? Olha aí Eu tava preocupado, o Thiago tava brigando comigo, né, Thiago? Porque eu tava enchendo o saco do Thiago Porque, ah, eu vou bater com a cabeça Eu vou bater com a cabeça Mas se perceber aqui, ó Por mais que tu fica pra trás Tu fica pra trás aqui Eu fico bem longe aqui de bater a cabeça atrás aqui, ó O que que acontece? Aqui ainda vai umas almofadas Que a gente vai colocar e tal Vai ficar bem barato Se não fosse a existência do Thiago, né Eu ia ficar sem esse porta-objetos aqui Que é tão importante Porque todo espaço é um carro, é uma vãzinha ainda Por mais que nós temos espaço aqui Todo pedacinho é importante pra gente conseguir utilizar Pra guardar alguma coisa Então, o papo, na verdade, é sobre a construção A reforma da Vilma Eu tô aqui dentro dela A gente quer passar pra vocês aí Que nós estamos com ela na fase de acabamento Então a gente tá terminando de fazer uma coisinha aqui As getty-getty, né Que a gente quer deixar bonitinha agora Mas nós tivemos alguns problemas Que daí conta retrabalho, né Conta material que a gente comprou errado E aí tem que trocar, sabe Essa fase de construção Eu poderia resumir assim como um sentimento agora, né Que ela tá na fase de acabamento E é minucioso o negócio Que seria um negócio que não acaba mais Então, mas vai acabar, vai acabar A Vilma tá nos finalmentes A realidade é que esses retrabalhos Levaram dinheiro nosso, assim Por, às vezes, bobeira, sabe Erros que não precisariam ter acontecido Mas tudo bem, segue a vida, né A gente sabe que esses projetos de construção Não é feito, ainda mais que é muito artesanal Que a gente fez tudo do material simples Que a gente tentou economizar o máximo Pra poder... Porque a lógica, basicamente, é o seguinte Tu economiza na construção de um carro Pra te poder viajar mais e por mais tempo Então, essa sempre foi a minha mentalidade Não adianta de nada eu ter um carro Tá, a não ser que eu tivesse condição Mas não adianta de nada De eu ter um carro muito top E eu não viajar, entendeu Isso é uma coisa que sempre me incomodou Prefiro ter um carro mais simples Mas também atenda as nossas necessidades Mas que nos permita viajar à vontade, sabe Então, isso é uma coisa que a gente pensa assim Ah, tá, mas por que não fez ali? Por que não fez? Ah, o pessoal fica falando, botando o dedo Achando que tá errado, que não sei o quê Cara, é feito simples É um motorromo artesanal A gente faz... A gente fez ele, bem dizer, manual Agora a parte de acabamento Sou eu que tô fazendo, bem dizer, toda Então, dá muito trabalho Seria uma escola, assim Se fosse fazer outra Hoje eu já saberia muitas coisas Que eu faria diferente Que entra daí contratação de profissional certo Pra coisa certa, sabe Que a gente se estressa às vezes Com pessoas que às vezes estão de má vontade Enfim, é coisinha pequena Mas que no dia a dia É que nem construir uma casa de alvenaria Mesma coisa, mesma coisa Só que é dentro de uma caixinha de metal, né E o outro problema É que agora a gente tá full time Eu quero botar esse vídeo hoje aí no ar São seis horas da tarde Nós estamos no grosso da pandemia Assim, agora é o momento que Que, meu, a nossa região aqui Rio do Sul, onde a gente mora Meu, tá Tá uma treva, assim Tá terrível o negócio Santa Catarina mesmo Meu, é só pesquisar aí Dá um Google aqui Que você vê Então, a pandemia Ela acaba te deixando assim Tá Será que a gente arrisca e vai? Será que a gente não vai? E eu sei que tem gente que vai vir dizer Não, mas já tem gente viajando Não sei o quê Cara, mas dá medo Dá medo de sair assim, sabe? Embora a gente não vá deixar de viajar Em nenhum momento, né? Até porque agora, tipo, casou ainda Que a gente tá na reforma da Vilma Então, enquanto a gente tá reformando ela A gente não tá viajando, né? E a minha expectativa é que Essa fase é melhor E agora com vacina o negócio Flua um pouco melhor E assim que as coisas Que a gente tiver acabando o tempo De tá construindo De tá acabando a van, né? A Vilma A van não Senão fica brava, né? Tem que ser Vilma A gente mais ou menos encaixa Com a minha expectativa, né? De algo positivo Como a vacina E que as pessoas respeitem as normas E que as condições melhorem Pra gente poder viajar E o último recadinho paroquial O próximo vídeo que vem no nosso canal Agora no YouTube Meu, da Camila e da Vilma Do Gratidão na Bagagem Vai ser com o tour da Vilma 2.0 Já mostrando todos os detalhes O que funciona O que não funciona E a gente também gosta sempre De agradecer o carinho Das pessoas que vêm Deixem o comentário Então se você chegou no vídeo aí Até agora esse momento Vem aqui embaixo Deixe um comentário assim Vilma, bora pra estrada! Só pra gente ficar empolgado também Beleza? Joinha aí pra vocês Beijo, milho